Salve, salve rapaziada! Me chamo Felipe Gaspari, sou organizador da Batalha do Tanque e também da Tanque Family e muita gente tem que perguntar nas redes sociais, no Instagram ou pessoalmente na rua sobre esse evento agora do retorno da Batalha do Tanque com a Ravivia. Esse vídeo aqui vai ser bem rápido, mas bem explicativo, então preste atenção, não se esqueça, se inscreve no canal, dá o like, compartilha veja até o final para você ficar por dentro de tudo, 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 tudo mesmo, tá bom? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Clube de Apoiadores Master, são pessoas independentes que ajudaram a gente pra caramba nesse evento ajudaram a financiar esse evento, então eu não posso começar o evento agora sem fazer um agradecimento especial e eu vou passar aqui também o Instagram dele, quem puder ir lá, dar uma moral, dar uma ajuda, porque esse evento está acontecendo é devido aos patrocinadores, apoiadores e apoiadores master, então eu queria dar um salve, vou aqui olhar no Instagram essa colinha porque é muita coisa, vocês vão ver, mas queria dar um salve para Rogério Moraes 14 e André G6 Mano, esses caras ajudaram a gente de coração de uma forma que você nem imagina, tá ligado? E se esse evento vai acontecer, mano, muito, muito, muito é devido a eles Também queria agradecer a Tsunami Energetic Drink, tá ligado? Patrocinadora que fechou e estão no período de teste, então tipo assim, eles podem fechar a longo prazo, vai depender muito dos feedbacks Por isso que eu estou como, naquela contagem, naquela ansiedade, para fazer o evento acontecer da melhor forma Depois eu volto um pouquinho mais sobre esse negócio de apoiador, para explicar melhor Mas vamos ao que interessa agora, né? O que vocês mais querem saber, mais querem saber de tudo é o que? Quem vai batalhar? Eu vou abrir aqui o meu Instagram, para pegar uma colinha, sabe? Porque o bagulho aqui é doido Mas muita gente tem perguntado sobre os MCs que vão batalhar, quem vai ser Eu já divulguei tudo a partir de ontem no meu Instagram, pessoal Mas agora eu vou dar uma revisada aqui, ó, e vou falar Primeiramente, mano, cria da Batalha do Tank, cria da Batalha do Trivo MC foda, que já foi para o Nacional MC Choice, tá ligado? Quem gosta de Pontline, de Rima, ele falou também no privado que está na melhor face de Rima Que vai quebrar tudo, está representando pra caralho, tá ligado? Então, ó, já é um MC foda O outro MC confirmado é o Fael do Catarina Mano, Faelzinho, tá ligado? Ó, o que alguém conhece como Kenai, está perdendo Porque o cara é o Fael, o Fael do Catarina Rei da Batalha do Tank Foi rei do Tank em 2016, tá ligado? Na última edição do Rei do Tank Moleque rima pra porra E seguindo aqui, tá ligado? Tem o Mano Budi Poker Rolou umas polêmicas pelo que ele falou, tá ligado? Lá no Instagram Mano, a gente aqui, da Batalha do Tank, da organização A gente faz o máximo que pode Ajuda o máximo E, tipo assim, eu gosto do Budi Poker pra caralho De graça Sempre fui bem com ele, tá ligado? Então, tipo assim, treta já parte, tá ligado? Eu quero ver rima Então, sem ego, mano Eu não tenho ego nenhum nisso, tá ligado? E ele vai estar confirmado também pra essa batalha Mandou avisar que vai piar, tá ligado? Gastatividade pura Budi Poker, quem gosta de gastatividade Mano, vai ficar de boa, tá ligado? E vamos seguir, mano Tem um MC aqui que é o atual Maior campeão da Batalha do Tank E é fim, tá comigo aqui gravando aqui atrás, ó Já trestaram, tá ligado? Quem sabe, sabe Mano, o Johnny, tá ligado? Johnny MC Tá confirmado também pra Batalha E agora eu vou seguir Pra outra MC foda, tá ligado? Que ainda não tem o mérito que merece Mas, porra, é foda Foi o último representante do Rio de Janeiro Duas vezes no Nacional, tá ligado? Moleque rima demais O MC Neo da Baixada Mano, batalha pra caramba Quem conhece ele do Coliseu Ou de Outras Rodas Ou do Nacional Ele é um MC que eu, tipo assim Eu acredito muito no potencial dele E é um dos grandes favoritos, gente Então anota esse nome Neo Tem o Mano Doug também, né? Criança da Batalha do Tank Aqueles lá Ele que deu origem, tá ligado? Só quem é relíquia Pra bater nostalgia É o Mano Doug Doug sem Tank Como alguns brincam Mas na real Ele tem alguns já E pra tacar fogo nessa festa Também Não pode faltar, né? Quem? Nego Chamas Mano, Nego Drama Pô, fora a apresentação Não precisa nem falar, tá ligado? Só quem é o fã do canal aqui Conhece Nego Drama Da melhor forma Toda história História da casa Ele é um MC que vai representar Pra caramba, tá ligado? E continuando aqui a sequência, mano Tô ficando até um pouco sem ar Porque como? É muita coisa É muita novidade desse vídeo Mas vamos lá Tem o Mano Samurai Samurai, pra quem não sabe Foi finalista do duelo nacional O maior duelo de MCs, tá ligado? Brasileirão, como alguns dizem E Samurai também tá confirmado Então, pô Ó só essa galera que eu já confirmei, tá ligado? Só MC foda E aí você vai falar Pô E o campeão nacional? Se eu te falar Que o atual campeão nacional M. Charles Vai vir também, você acredita? Então, vamos ver o nível, né? Como que foi o nacional no passado Vamos testar a fogo, tá ligado? O moleque manda pra caramba E vamos testar a fogo Esse nível Ele vai enfrentar Algumas relíquias do Tank E agora, gente Vou falar uma coisinha Muito importante Eu ouvi umas pessoas falando Que eu não deveria chamar Algum MCs Tem MC que não é tão famoso Mas, tipo assim A Batalha do Tank É uma roda cultural Não é focada em hype, tá ligado? Se fosse focada em hype A gente tava fazendo maquiagem Ou outras coisas no YouTube, tá ligado? A gente acredita no rap E no potencial de mudança de vidas E eu vou confirmar aqui Alguns MCs Que estavam com a gente ano passado Quando não tava sendo filmado Que rimam demais E muita gente talvez Não tenha oportunidade de ter conhecido Mas eles vão ter a partir desse ano Então, tipo assim Vamos dar uma atenção extra também Porque são os pratos da casa Que tem tudo pra, pô Surpreender geral E se tornar uma coisa foda, tá ligado? São MCs que eu acredito bastante E como eles estavam com a gente ano passado No perrengue, tá ligado? Então não é porque eles são Vai estar um pouco mais hypados Que eu vou esquecer deles Eu não sou assim, mano Nós temos dignidade E nós somos uma batalha do tanque Então, sem mais delonga MC Malagueta Pra quem não conhece É um MC foda Tem o MC PH, tá ligado? PH foda Tem o Yang Yang, mano É monstro Ele é um pouco mais conhecido Mas é foda E também tem o mano GTA Ele é um pouquinho conhecido também Mas, mano São os pratas da casa E aí você vai se perguntar E os Relíquias da Antiga Tem mais algum? Mano, tem Você gosta de cantadinha? De flow? Mano Esse cara detona tudo na música Tem uma história foda Na batalha do tanque E é o mano Pelé, tá ligado? Pelé, Milflores Tá confirmado Entrou em contato Então vai ser da melhor forma E aí você vai ver um outro MC Foda também? MT Batalha do Coliseu Moleque rima muito, tá ligado? Representando bastante o Rio Nos últimos estaduais Moleque talentoso Se você não conhece Tá dando moda É... Tem a Ana Brisa também Mas infelizmente A Ana Brisa falou que não vai poder vir Por problemas de saúde Melhores pra ela Na Brisa Obrigado por também se manifestar Interessada Foi uma das primeiras pessoas A se demonstrar interessada Muito obrigado Na Brisa Numa próxima Quem sabe Mas é isso Melhores, tá? E aí? Essa batalha Como que vai ser essa batalha? Qual vai ser a premiação? Porque tá maneiro, né? Então, mano Na premiação Vocês vão ficar de cara Eu vou falar tudo que tem aqui Tô até com uma colinha Aqui do lado E como? Vou também botar aqui Na descrição Ou no vídeo Mas uns textinhos Pra poder se entenderem melhor Primeiramente, mano A premiação Até o momento Vai ser mil reais Mil Milzão Milzão, cupadio Que vai ser 500 reais De tsunami Reais que drink E outros 500 reais Desse grupo de apoio Do Master Que fortaleceu o Tredo Eles tão dando 500 contos Porra Fechando o Tredo Então já vai ter Mil reais de premiação Mas aí você vai perguntar É só isso? Não Não é só isso Porque graças a Deus A gente tem alguns apoiadores Tá ligado? De menor porte E também amigos Na correria E uma coisa que todo mundo precisa É bit Então eu vou passar aqui Uma listagem rápida O Aya bit Entrou em contato Ele vai mandar Dois bits pro campeão E um bit pro vice Porra Já tá foda isso Meu mano F.Perez também Que quem não sabe É da Tank Family Faz vários bits nossos Eu trabalho com ele Há muito tempo Vai mandar um bit também Junto com ele Tem o mano Sofiat Mano Monstro Você gosta daquele bit Com grave Mano Ele detona Tá ligado? Um dos mais bravos E também tem um relíquia Da que eu trabalhei na época Pela Caberna do Dragão De um boca dos bits Também Que vai dar um bit Então pô Já tem bit pra caramba Mas e aí Vai faltar mixagem Mais masterização Então a produtora Mais voz Entrou em contato Vai dar uma produção Completa pro campeão Tá ligado? Obrigadão De verdade Isso Vai rolar da melhor forma E aí Mano Os caras não como Não pode ficar lisinho Que nem eu não Tá ligado? Tem os tatuadores Que fecharam forte O Liss Estatu Tá ligado? Fechou forte Vai dar tatuagem pro campeão E o Estatu Também vai dar tatuagem Pro campeão Tá ligado? Um dos dois brothers Vai dar duas tatuagens Confesso que agora Eu não lembro exatamente Qual é Mas vou botar aqui Também na descrição Todos esses prêmios Vou botar na descrição Pra vocês depois Poderem olhar Copiar Mandar E torcer Pro seus remissos favoritos Tá? Mas então A batalha Tá com bastante premiação Bastante apoio Graças a Deus Tá ligado? E outra coisa importante Mano O DJ Haran É um cara muito foda Amante da cultura Hip Hop E pra homenagear ele A gente não vai fazer Nenhum show Tá ligado? A gente vai botar Os quatro elementos Da cultura hip hop Então vai ter B-Boys E vai ter grafite A gente vai fazer Um painel de grafite lindo Uma homenagem Pra ele singela Tá ligado? Pra quem não sabe Ele era grafiteiro Pintor Das antiga Então nada melhor Pra homenagear ele Que um painel E também vai ter Batalha de B-Boys No intervalo Esse vai ser nosso show Vai ter premiação Também pros B-Boys Quem tá responsável Por isso É uma equipe maneira Tá ligado? Tipo de Pro, Vênus Uma galera que tá Pô, na responsa E eu tenho que agradecer Muito a organização Que tá rolando Junto comigo Os apoiadores Tredo Eu vou botar aqui Na descrição Vai estar todos Os apoiadores Que ajudaram financeiramente E uma pergunta Que eu não quero calar E se chover? Como que vai rolar? Mano Vai rolar de qualquer maneira Pato Fechou Por quê? A gente vai alugar Uma lona de circo Vamos tirar dinheiro Do cu Mas vamos fazer isso acontecer E vamos alugar uma lona de circo Então mano Se você quiser apoiar essa edição A gente tá precisando muito De apoiadores Em todos os sentidos Porque o evento não tá barato É um evento de roda cultural Não temos apoio da prefeitura Não temos dinheiro Tá ligado? Tudo que a gente tá conseguindo Viabilizar e fazer É com os apoiadores E nesse evento também A gente vai ajudar Com a ajuda de custo Pra todos os MCs Tá ligado? Pra poder fazer o transporte Tentar ver a logística do local Pra ter uma água pra beber Uma coisinha pra beber Pra se inspirar Então toda essa ajuda Vai ser com os apoiadores E se você quer ser E se você quer ser um apoiador Ou tem uma empresa Que quer ser patrocinadora Entre em contato Aqui embaixo Vai estar meu e-mail Com meu telefone Só entrar em contato Tentar fechar Estamos precisando ainda Bater a conta Fechar certinho a matemática Mas mano Tô com energia boa Vai fluir da melhor forma Tá ligado? Tô acreditando de verdade Que vai dar bom E eu preciso da ajuda de vocês Vocês tão torcendo Por retorno da batalha do tanque? Porque eu tô com um projeto Muito louco A longo prazo Talvez em outra hora Eu faço um outro vídeo Explicando sobre a reestruturação Minha ideia E o que eu penso E eu quero entrar em contato Com todo mundo Nesse sentido Quem puder ajudar A fortalecer Como apoiador Ou patrocinador Entre em contato Isso é muito importante E eu acho que foi só né Jefim? Acho que foi só né Só isso aí Só isso aí Galera Relembrando É quinta-feira Não vai ser mais quarta É quinta-feira Essa primeira edição Dia 6 Todas as informações Vão estar na descrição Deixe um like Compartilha Divulga Ajuda a nós Se quiser ser apoiador Patrocinador Entre em contato Todo mundo vai ter Porra Os seus benefícios Da melhor forma Se você não puder Ser nenhum desses Mas poderá Botar energia boa Apoiar Torcer Vai ser da melhor forma Tá ligado? Muito obrigado a geral Que acompanhou esse vídeo Até o final Me chamo Felipe Gaspari De A Batalha do Tank Vai voltar Aguarde De A Batalha do Tank E a Batalha do Tank De A Batalha do Tank